Boa noite, pessoal! Aqui quem fala é a Karen Rodrigues. Hoje eu tô com uma pessoa super especial. Além de ser meu marido, ele trabalha aqui atrás dos bastidores, ele é o dono da TV Galáctica. E hoje eu quero entrevistar ele, porque ele também é contatado. Bem-vindo, Wagner Dorinho! Boa noite, pessoal! Mais uma vez a gente tá aqui, hoje não como dono, mas como entrevistado aqui da esposa, né? Dorinho, conta aqui pro pessoal, todas as tuas experiências extraterrestres, ele não teve pouca. Vou explicar aqui pra vocês. Como eu tenho muito afazeres aqui no TV Galáctica, na minha vida pessoal e na vida também de trabalho, às vezes eu fico meio desconectada, porque eu sou canalizadora, vocês sabem, eu não sou médium. Então, quando os seres precisam falar comigo, adivinha quem eles procuram? Conta essa história aqui pro pessoal entender. Gente, tudo começou há três anos e meio, mais ou menos. Eu vim dançar no início da primeira versão da TV Galáctica. E cheguei aqui, vi essa loira, tamanho de mulher, eu sozinho. Falei, beleza! Aí, saímos, vamos dar uma volta, começamos a ficar junto. Quando eu cheguei na minha casa, no dia seguinte, a gente tava se falando de madrugada. Aí, eu olhei na janela, tinha um... Seres, um negócio prateado. E eu liguei pra ela, falei, olha, tem dois prateados aqui me olhando pela janela, não sei o que tá acontecendo. Ela falou, não, é que eles vão primeiro pra saber com quem eu tô me envolvendo. Quem é a pessoa que tá ficando do meu lado. Aí, eu falei, Karen, aconteceu isso, não foi, Karen? Foi. Porque, assim, naquela época que eu conheci ele, eu tava tendo um trabalho muito forte com seres de Vênus. E eles são muito rígidos, eles são muito sérios, muito focados, eles não brincam, eu sou super brincalhona. Então, eles sempre falavam pra mim que se eu fosse me relacionar com alguém que não tivesse uma frequência vibratória suficiente, eles iriam tirar da minha vida. Isso me deixaram sempre bem claro. Então, quando eu comecei a me relacionar com ele, eles foram lá na casa dele, ficaram lá, acho que energeticamente, porque eles têm uma frequência muito alta, não tem como eles se materializarem. Como o Wagner tem medo de unidade, explica aí pro pessoal. Isso tudo começou aí, né? Porque acho que ele já tinha contato antes e não sabia. Gente, eu nasci com esse dom, né? Eu nasci com o dom da vidência e da clara evidência, né? Sempre, por exemplo, entrando dentro do metrô, eu sempre olhava o metrô cheio. E não era. O metrô tinha as pessoas encarnadas e desencarnadas. Nisso também, antes de conhecer a Karen, eu trabalhei no kardecismo, né? Eu trabalhei com o presidente da câmera, o presidente da casa onde eu trabalhava, ele sempre falava pra gente na palestra, olha pessoal, a gente vai se falar muito por telepatia. E ele ensinava a gente a falar um com o outro lá com telepatia. Sempre ele falava, olha, aqui tem uma nave que para em cima da nossa casa, que nossa casa nada mais é do que um pronto-socorro espiritual. E eles trazem pra gente as pessoas que eles vão passando por aí. Ou se não, que hoje eu sei que a nave Santa Esmeralda, ele ajuda as casas kardecistas, né? Que seja, eles vão recorrer também aos obsessores, vão ajudar também, né? Isso aconteceu há muito tempo atrás. E hoje eu venho entendendo que o chiado que eu escuto no ouvido, aquilo que eu ando escutando hoje, são eles falando comigo. E nisso, a dona Karen Rodrigues foi morar comigo, né? Muito rápido, né? Foi assim, em questão de um mês a gente já estava morando junto já, sabe? Verdade. Como se diz, é uma paixão, um amor, uma coisa assim que... Uma história que vem de outras galáxias, de outros planetas, né? E a gente veio se encontrar aqui. Eu, um cara totalmente da Terra, encontrar com uma ET dessa daqui do lado, né, gente? É uma coisa assim, meio louca. Mas, Dorinho, eu quero que você conte pro pessoal, porque quando eu fui morar com ele, tudo era diferente. Eu fui morar no Imbu, que não é São Paulo, eu pegava trânsito todo dia pra chegar aqui no Galáctica. O Galáctica, naquele momento, não estava dando certo, então eu vivia estressada e eu me desconectei. Aí, adivinha quem eles procuraram? Quero que você conte todos esses detalhes. Inclusive, pra vocês verem como tem a ver com a frequência vibratória, eu trabalhava com os seres de Vênus, com os seres de Vênus, e ele começou a receber uma raça chamada Oroque. Cara, esses caras eram muito fofoqueiros, eram muito engraçados. Eu quero que você conte pro pessoal, conta as suas experiências, porque foi muito surreal. Gente, era assim, essa mulher, ela foi morar comigo, e nisso eu olhava do lado dela, eu via um comandante. Hoje eu entendo que é um comandante. Eu falava, tô dormindo com um homem do lado? Aí, beleza. Quando chegava três horas da manhã, toda noite, vinha um ser do lado, que é o Oroque, né? O Oroque, ele vinha, ó, acorda a cara e fala pra ela. Aí, ele falava da vida de todo mundo, ele contava pra ela o que tava acontecendo, o que ela deveria fazer, e passando sempre um relatório pra ela, das coisas que estavam acontecendo. Isso foi várias vezes eles, eles falavam assim, ó, Karen, não é pra você falar isso, inclusive, ela é uma felina, que ela tem a Orione, foi ele que me falou o nome da Orione. E ele falou, o Ilka, que andava do lado dela, que era um ser prateado muito alto, que agora, de vez em quando ele aparece. Dos Orgonites. Dos Orgonites, do Energia K, ele vai se afastar um pouco, mas a gente tá aqui. E, nisso, gente, veio o Oron. O Oron, sem eu saber, é um felino, é um comandante felino. Ele é comandante da guarda da Karen, né? Que é uma, a Orione. E ele começou a falar, você tem que cuidar dela do mesmo jeito que eu cuido. Então, é uma coisa, assim, muito, muito diferente. Porque, pra mim, eu conheci o quê? Caboclo, eu conheci Ogum, eu conheci as entidades da Umbanda. Da Umbanda. Aí, como um bom filho de Ogum que eu tô, eu vi um felino, que era o Oroque, né? O Oron. Aí, ele falou assim pra mim, olha, a gente tá aqui pra cuidar da Karen. E, com muito tempo, gente, foi acontecendo coisas e a gente foi em algumas emissoras de TV falar sobre isso. Porque, quando a Karen recebe alguma informação que, às vezes, eles passam pra mim, até hoje estão passando. São várias informações, são várias coisas que eles passam pra mim. Inclusive, teve, eu tenho um, o Dorin é o nome de um cigano espiritual que eu tenho. E aconteceu uma coisa muito engraçada. que, pra mim, né, eu que, pra mim, projeção é normal, começou uma... De manhã, a Karen tava conversando comigo e eu tava no celular. De repente, sentou, deitou a gatinha do nosso lado, a Esmeralda. E, simplesmente, pessoal, assim, do nada, eu fui levado pra nave. Fui levado pra nave. E, nisso, eu vi o Dorin, eu vi Ogum, eu vi todas as entidades da Umbanda, estavam do meu lado. Nisso, tinha o Oron e o Oroque e vários outros seres, que estavam também próximos de mim. E eu fui levado pra uma, pra uma, uma cápsula, aonde tinha uma espécie de um creme, uma espécie de um líquido. E eu falei, o que que eu tô fazendo aqui? Aí, o Dorin falou pra mim assim, olha, eu, na verdade, eu sou um extraterrestre. E eu não me apresentei pra você como extraterrestre, que você não ia entender. Você não ia entender. Então, você não tava preparado pra me ver da forma normal, como eu sou, um extraterrestre. Eu falei, mas eu não tô entendendo o que que eu tô fazendo aqui. Ele falou, não, eu estou... Aí, tocou o celular, que era oito horas da manhã. A Karen falou, desliga o... Daí, você tava contando da projeção que você teve, que você teve que passar por uma câmera de descompressão, higienização, que a gente sabe, né, que é pra subir a frequência visatória. E aí, o que que aconteceu? Gente, aí, o Dorin, ele falou pra mim, olha, você não está preparado pra me ver. Eu me projetei pra você como um cigano, mas, na verdade, eu sou um extraterrestre. Tô aqui, ele não me falou a raça dele, né? Só que, nisso, gente, tava o Oron e o Oroque lá. E o Oroque, o Oron, ele me falou, olha, Dorin, eu vou falar com você agora que o ser que eu sou, eu sou comandante dos Rancor. Então, ele é um dos comandantes do Rancor, que é uns felinos que... Você pode falar até melhor sobre os Rancor, Karen? Bom, os Rancor são felinos, felinos guerreiros, felinos de uma guarda que eles vêm aqui pra proteger o planeta Terra. Existem vários tipos de felinos, tá bom? Existem os felinos que fazem, que cuidam dos portais, né, pra não passar qualquer nave ruim, essas coisas, etc, aqui nessa nossa galáxia. E existem os felinos que são um exército e eles são muito bravos. Quando eles aparecem, praticamente as raças negativas, elas saem correndo, porque eles não vêm pra guerrear, porque nem precisa. Eles são muito fortes. Vocês podem imaginar felinos gigantes de mais ou menos de 4 a 5 metros, todos sarados, tipo Thundercat mesmo, com garras. E quando eles entram, vocês podem acreditar que é uma coisa brava. Se o Vanelza não tá no YouTube, como acabou a luz aqui e voltou, não tem como a gente voltar no YouTube e fazer tudo pela metade. Ele vai unir esses programas e aí vocês vão poder acompanhar ele direitinho. Mas vão compartilhando aí, pessoal, ajudem aqui a gente, pro pessoal ver que a gente voltou. Ó, a Ritinha Aldeno está aí, que eu tô vendo a fotinha. A Ritinha, a Silva Neuza, Márcia Elisa Bondan, boa noite a todas vocês. Ajudem a compartilhar, pro pessoal saber que a gente voltou. Enfim, esse felino, o Rancor, ele se apresentou pra mim, acho que foi no começo desse ano, né amor? Foi, no começo desse ano. No começo desse ano, quando eu tava atendendo um paciente, o Otávio, e o Otávio voltava muito aqui no meu consultório, falando que tava com energia baixa e que ele sentia que ele tava sendo invadido. E eu falava, ô Otávio, você não precisa fazer a mesa toda hora, não é assim, a gente tá te alinhando. Enfim, com toda essa história, uma das últimas vezes que o Otávio voltou, porque ele até acabou fazendo o curso, depois da mesa, os Rancor se apresentaram falando que ele tava clonado em outro planeta. E naquela época eu não tinha ideia do que era clone. Eu tinha ouvido falar de clone extraterrestres, mas eu não tinha ideia do que era. E ali eu tive que ter uma reação muito rápida. E como eu tenho noção do que são seres positivos e negativos, naquele momento, pelo escândalo do felino, que ele era grande, ele falava, ele abria a boca, ele era todo imponente, ele falava, só eu que posso resolver isso, manda eu ir lá. Eu só posso ir se você me mandar. Era muito louco isso. E o cliente, na minha frente, eu tendo aqui a visão em holografia, como se fosse uma TV. E eu falei pro cliente, só um pouquinho, que eu tô tendo um DR aqui com um felino. E aí, naquele momento, eu percebi que eu poderia liberar ele, porque ele tava explicando como que era o clone, como é que eram os alinhamentos do clone, tudo que o meu cliente sentia era clonagem, porque eles estavam vampirizando o campo eletromagnético do meu cliente e o campo etérico dele, tava meio que sugando energia. Até que ele foi. Quando ele foi, ele me mostrou como que ele desfazia o clone, como que ele brigava. E na hora que ele chegou lá pra desfazer, todos os greizinhos e todos os seres saíram correndo. E mesmo assim, eu fiquei com medo de ter colocado meu cliente em perigo. Será que eu fiz certo? E aí, ele voltou. Eu resolvi ligar pra Cris de Pascoal, que é uma amiga minha, que também tem programa aqui na TV, que é uma felina. E falei assim, Cris, tem a possibilidade de existir uns seres felinos? E descrevi eles inteiros. E a Cris falou, tem, eles são do exército. E inclusive, cara, eles são muito bravos. E eles existem, eles fizeram parte quando teve a guerra na Índia, né? Que teve aquelas naves da Índia e tal. E eles vêm pra recolher todos os reptilianos, etc e tal. Enfim, o Dorin, que é o cigano, que se mostrou como cigano, né? A linha cigana dentro da Umbanda. Teve uma moça que perguntou na outra live, como assim? Será que eu tenho contato com eles? Explica aqui, Dorin, que você é mais conectado com isso. Olha, Rita, Maria Batista, fico triste, adoro você, mas não consigo ouvir. Chega muito baixo. O que eu peço pra você é colocar fone de ouvido, porque o som, a gente fez um teste agora há pouco, ele tá no último na minha mesa de som aqui. Mas vocês podem, se achar que todo mundo achar que tá baixo, eu vou dar um jeito aqui de ver se eu aumento um pouquinho mais. vocês podem estar me ajudando, que eu sempre fico atrás, né? Melhorando pra vocês. Então, eu posso sair aqui e fazer. Bom, como eu falei, eu tava dentro da nave e eles... Aí eu comecei a ver, gente, eu comecei a ver Ogum, comecei a ver Oxóssi, comecei a ver... E fiquei feliz, porque ali, gente, a gente vê que é uma união. Não importa, não importa a religião que você tenha, a etnia que você tenha, se você é terapeuta, se você é umbandista, cardecista, evangélico, não importa. É assim, eles aparecem pra vocês e estão ali conversando com vocês. Eu fiquei admirado de ver o Dorinho falando comigo que eu sou um extraterrestre dentro da nave. E nisso ele falou, eu estou te preparando com esse líquido, com esse creme, não sei, eu tava dentro da nave. E quando eu voltei pra minha cama, eu voltei, assim, mais forte, com mais energia, porque eu fui levado e trazido de volta. Isso foi uma das projeções. A outra foi em Campo Grande, gente. Campo Grande tava tendo uma... A fogueira lá, tava eu, a Karen, todo mundo junto. Professor Lúcio, o Walter, a esposa, Liliane Felim. E simplesmente eu parei e simplesmente lá começou a parar o tempo, gente. Começou a parar o tempo, você não escutava mais nada. Simplesmente o vento parou e veio e me colocou a mão no peito. Um ser de muita luz, muita luz mesmo, que eu nunca tinha visto na minha vida. E ele falou assim, eu vim pra te ajudar nesse problema no coração que você tem. Você tem que ser mais calmo, você tem que ir com... Você tem que ir muito mais calmo. E você tem que maneirar mais. Tanto que eu faço poucos programas, eu não faço mais como eu fazia antes. Eu fazia vários programas. E você vai começar a cuidar de pets, você vai começar a trabalhar com a luz, começar a trabalhar com o benzimento, com o reiki. Na verdade, gente, eu faço uma mistureba de atendimento louco. E lá veio essa resposta. E nisso, ele me elevou meu corpo e eu fui levado pra cima das montanhas lá. São montanhas imensas, não sei se chama de montanha, aquilo... É, a gente chama de montanha. Então, aqueles cânion. Eu fui levado lá em cima, flutuando. E aí a Karen começou a me chamar. Aí ele pegou e me trouxe de volta. Porque ela não estava entendendo. Eu fiquei parado. Você estava em transe, isso não foi uma projeção. Você estava em transe. Então, e eu fui levado pra lá. Nisso, acabando, eu escutei um grito da Karen. E na hora, um ser tinha encostado na perna dela. E ela tomou um susto. Físico. Físico. E nisso, gente, eu também fui levado pra perto da Liliane Felim e perto do Romildo. Onde, na hora, desceu um clarão. Foi aberto um portal de luz azul. E me envolveu eu, me envolveu a Liliane Felim. E eu vi o Romildo mudando de formas. Eu vi a Liliane mudando de forma. Mas eu vi eu, gente, muito grande. Muito grande. E eles estavam pequenos. E eles falaram assim, eu vim pra fazer a reprogramação do Romildo, reprogramação da Liliane. E eu fiquei ali parado. Vendo tudo aquilo. E foi uma coisa incrível. E eu voltei de lá, gente. Minto, tem mais uma coisa que aconteceu lá. Nós fomos até o Cânion no outro dia de manhã. A curiosidade. A pé. A pé. E a Karen ficou conversando com o professor Lúcio, né? Como uma boa repórter da TV Galáctica também, apresentadora aí também. Ela ficou entrevistando o professor Lúcio. Nós fomos pra lá. Nisso, nós passamos pelo rio, atravessamos e nós fomos entrar na floresta. Eu e a Liliane Pelin, gente, nós escutamos os elementais e as fadinhas lá. Eles faziam assim. A planta, tava todas parada, mas uma falava oi. Aí eles falavam pra gente, vocês não podem entrar aqui na mata. Vocês não podem entrar aqui na mata. Aí a gente parou. Falou, tudo bem. Aí eles falavam oi pra gente, falavam oi pra mim e pra Liliane. Nós achamos uma clareira no meio da mata. Aí saímos dali. Eu e a Liliane. O Walter foi na frente com... Foi na frente e ele parou em frente a uma pedra. Ele ficou parado assim em frente a uma pedra. E falou, olha a energia aqui. Gente, ali era um teletransporte. Porque quem estava ali naquela pedra... Aí a Liliane Pelin subiu na pedra. Eu falei, Liliane, volta pra cá. Você não vai, não. Porque a Liliane, gente, é muito rápida. Ela faz o transporte assim. Eu falei, fica aqui. Ela tem toda a paranormalidade ativa. Então ela consegue ver portal e inclusive ela abre o portal. Era um perigo pra ela. Aquela situação. De ela ir embora e não voltar mais, né? Gente, foi uma coisa assim... Incrível o que aconteceu lá. E de lá veio mais um ser que ele não me falou o nome. Um ser extraterrestre. É o Rosa? O ser Rosa. Já trabalham comigo. Esqueci, gente. Já tem um ser Rosa que ele não deu o nome. Ele é da nova raça. E veio de lá também um outro ser elemental. Que é um mago. O mago... Ele fala pra mim que é um mago cigano. Só que ele não me deu o nome. E veio também um outro ser extraterrestre. Só que não deu o nome ainda pra mim também. Eu vejo ele. Tudo normal. São umas coisas assim, gente, que... Eu não sei, sabe? Eu não estudei muito. Não entro muito. Eu tô aprendendo com vocês aqui, os apresentadores. Eu escuto muito aqui o que eles falam aqui. Todos os comentários. E cada dia eu aprendo mais, né? Porque eu durmo do lado de uma pessoa, que ela fica com o notebook assim na cama e escutando, né? Eu tô com fone de ouvido, mas eu escuto. Todo dia eu aprendo um pouco mais com a Karen Rodrigues. Mas conta desses seres. Você não se expressou bem, Dorinho. Você falou, ah, seres novos. Como assim novos? Explica aí pro pessoal. Que são seres que apareceram. Deixa eu deixar claro aqui, que ele se empolga e não explica. Os Rancor, eles são de Sirius, ok? Agora, o Oroque que ele recebe, ele é um pleidiano. Não, o Oron é um pleidiano e o Oroque vem de outra galáxia. Ele não é dessa galáxia. E esses seres, eles não são da confederação intergaláctica. Isso não quer dizer que é negativo, muito pelo contrário. Existem seres que ajudam os mundos, os planetas a evoluírem. E esse Oroque é um deles que veio pra essa galáxia, escolheu o planeta Terra pra ajudar os contatados e as pessoas que estão nessa transição planetária, trazendo mais informação. Então, ele, quando ele aparece, é uma fofocaiada. Mas assim, no bom sentido. É isso que a gente tem, ele tem que se expressar. E depois de um tempo, acho que foi ano passado, até quando o Maktub estava aqui, os dois receberam seres rosas, né? Foi coincidência que você comentou com o Maktub. O Maktub, nossa, eu também tô vendo esses seres. Explica isso. Não é que eles são novos. Eles começaram a se mostrar há muito pouco tempo aqui no planeta Terra. E falando nisso, nessa época do Maktub, inclusive ele tá lá fora. Agora tem um ser azul claro. Que é bem clarinho, que ele fica lá fora, ele fica olhando também. E eles não passam um nome. Eu acho que ainda, eu não estou preparado pra saber o nome deles, a raça deles. Inclusive, pessoal, eles me ajudam muito nas terapias aqui. Me passando informação, tem um ser, que é o ser rosa, que a gente viu no Maktub. É um ser do amor. Ele que traz a... Ah, o Rodrigo também viu. O Rodrigo, professor de reiki daqui, quando ele veio dormir aqui com a gente, na nossa casa, ele também viu. Conta aí. Tô te cortando aí, Maktub. Gente, é um ser rosa que passa o amor, ele passa a energia maravilhosa. Porque na hora, eu sinto ele como eu sinto ele. Por exemplo, ele... Pra vocês imaginarem, ele nem projeção aqui dentro da casa, eu não vejo. Porque ele é muito grande. Então, eu vejo ele lá fora, eu sinto ele lá fora. Janaína, você conhece... Você tá perguntando se você conhece os acturianos. Olha, gente, eu vivo com uma acturiana, tá? Eu vivo com uma acturiana. Eu trabalho com a mesa, porque minha mestre Karen passou a mesa pra mim trabalhar. Eu vejo muitos acturianos, inclusive, gente, eles... Eu recebi uma informação que, além deles serem médicos, eles são o que protegem a nossa terra aqui... A malha magnética. A não entrar nenhuma energia negativa. Porque eles também são grandes guerreiros, os acturianos. Deixa eu explicar pra ela, que a Silvana acho que não conhece o meu trabalho. Silvana, em 2016, eu comecei a entrar em contato com os seres acturianos. Os seres acturianos, eles são seres da quinta dimensão. Eles vêm da região lá de Botero. Em Acturos, tem várias luas e é um planeta. Os seres que eu me comunico, que se comunica comigo e com muitas pessoas aqui no planeta Terra, São esses seres que são médicos espaciais e que eles cuidam do nosso emocional pra que a gente consiga evoluir aqui no planeta Terra. Evoluir no sentido de se desapegar das frequências de escravidão. A gente é muito preso aqui na escassez e no medo. E isso tá gerando muito conflito interno com as pessoas. Então, eles ajudam a gente a viver no aqui e agora, através de frequências de luz, que desfragmentado a gente enxerga como mandala. Cada mandala tem muita informação, não é uma informação. Então, quando o Dianos trouxe a público as informações das mandalas, não é porque é uma informação. Esta serve para a cura. Ela é muito mais profunda. Então, como essa frequência, ela é cinática, ela atravessa de você olhar, ela entra na sua pineal e ela começa a trabalhar dentro do seu DNA, nos globos brancos, você começa a se transformar. E quando você clama por eles, chama, eles vêm. Porque eles estão aqui com a gente desde que o humano está no planeta Terra. Eles são nossos irmãos mais velhos. Eles também já passaram pela terceira e quarta dimensão. E agora eles estão na quinta. Então, existem também outros acturianos que vêm de luas, que têm especificações diferentes, que são os guardas, né? Porque eles são verdadeiros militares também. Tem também os que cuidam da malha magnética. Esses com quem eu converso são os que cuidam do nosso emocional para a nossa evolução na quinta dimensão. Seria isso. Só para explicar para vocês. E mais uma coisa, pessoal. Vocês veem eu olhando para cá e para lá, eu gosto de olhar o olho no olho. Mas é que eu controlo a TV galáctica, né? Eu estou daqui com a mãozinha para cá, para lá. E nós temos um sítio em Itapcirica, onde eu também teve outra projeção lá, pessoal. Eu, normalmente eu vou para lá para benzer, para fazer benzimento. E eu, né? Limpar. É que é assim, deixa eu explicar, que tadinho. Estou cortando ele. Ele trabalha com energia muito densa, né? Ele faz a leitura do baralho, das cartas, ciganas, xamânicas. E ele faz todo o tratamento de limpeza energética. Ele pega, ele bate as ervas. Bom, o paciente dele está ali, que ele é um excelente terapeuta e excelente cigano, quando ele está trabalhando. O que que acontece? Cada pessoa que você atende, nesse caso dele, deixa um pouquinho dessa energia. Então, como ele também trabalha na TV, que tem pessoas que gostam, e também tem o outro lado que não quer que isso aqui vá para frente, quem recebe, ele é o médium, ele recebe toda a carga. Então, a gente vai para o nosso sítio, e lá ele descarrega toda a energia dos baralhos. Ele trabalha com nove baralhos ciganos? Nove baralhos, né? Nove baralhos ciganos, o baralho, eu leio com o baralho cigano, o baralho da Fraternidade Branca, que agora a Mestra Doriana vai estar dando um curso aí, mas, gente, é assim, eu já estou trabalhando com ele mesmo sem o curso. É uma coisa assim que foi canalizado mesmo. Verdade. E o que que aconteceu, gente? Eu levei a mesa dos acturianos, porque a minha esposa, eu falei para ela, tem alguma coisa acontecendo na mesa que eles estão passando para mim fazer diferente. Nós fizemos uma fogueira, fizemos uma fogueira, e nisso começou a sair vários óbvios, várias luzes de lá. Aí eu falei para ela, Karen, a gente precisa pedir a energia de Gaia para a mesa, pois eu peguei a mesa, gente, como se fosse um ritual mesmo. É um upgrade que ele deu, junto com os seres da Soterrestre, na mesa que eu ensino. E eu, na hora que eu estou benzendo, eu benzo com o cachimbo. Porque, como eu recebo em radiação... Espreto, da linha do preto velho? Salve o espreto velho! Da linha do espreto velho? Foi assim, aí eu pedi para o preto velho, benzi a mesa, pedi para os elementais, pedi para a natureza. Quando eu falei assim, vem a felina, a orione, e vem os acturianos, vem o ser, chegou a arrepiar, gente. Juro para vocês, o cachimbo apagou na hora. Eu falei para a Karen, coloca o pé no chão, vamos potencializar... Potencializar a sua mesa. A mesa... Porque, olha só, juntou as duas egrégoras, você tem que explicar. Foi só os pretos velhos, que são aqui da Terra, que estão até a quarta dimensão, e veio a orione logo em seguida. Então, quando a orione começou, vinha a frequência dela, porque... Deixa eu deixar uma coisa clara aqui, até uma cliente minha, muito amiga, Maria Helena, me perguntou. O que acontece? Extraterrestre, de frequência muito elevada, ele não encosta em você, e você não recebe ele, de ficar virando o olho, como um médium. A tecnologia deles é diferente. Se eles querem que você veja uma história, ele coloca uma tela mental. Eu estou aqui falando com vocês, eles colocam aqui, não prejudica nem a minha consciência. Estou falando, eles estão aqui me mostrando. Então, não é evidência. É minha pineal acelerada, vendo o que eles estão me colocando aqui. Tem muita gente que confunde holografia, porque os reptilianos trabalham também com holografia, te enganando. Não é essa holografia, é uma holografia de contar uma história, tá bom? Não existe o ser entrar dentro da gente, e você receber um espírito extraterrestre. Não existe. Quero contar uma coisa que tem séria pra você. O que que acontece? Ele recebe radiação da linha dos pretos velhos, são seres que viveram no planeta Terra, como ou escravos, ou naquela época da senzala, que trouxeram todo aquele conhecimento ancestral xamânico, que tem o conhecimento do que tem aqui em Gaia, que são as ervas, que são as fumaças, tudo que vai benzendo e melhorando vocês. Eles precisam do ectoplasma do médium pra ele se manifestar. O extraterrestre de frequência muito alta, eles não fazem isso, gente. Eles fazem telepatia. Isso tem que ficar muito claro. Eu não incorporo ET, eu nem sei o que que é isso. Quando alguém começa a falar que tá incorporando ET, eu não sei que ET é esse, porque deve ser da mesma frequência vibratória que a nossa, que é a terceira dimensão, que precisa de um corpo e um ectoplasma pra poder se manifestar. Eu entrevistei uma moça que ela fala dos seres de Ézige, pra quem quiser depois pode olhar no canal do TV Galáctica ou no meu canal, Karen Rodrigues, que ela explica como que é a manifestação deles nela, que é parecido com a incorporação kardecista ou de umbanda, mas são seres de terceira frequência que nem a nossa, de terceira dimensão. Não são seres de alta frequência, de frequências muito elevadas. A gente não consegue incorporar esse tipo de seres. Então, tudo é telepático, tudo é muito sutil. O canalizador, ele não perde ectoplasma, ele não fica tonto. Muito pelo contrário, quando eu termino uma canalização, que vem um trabalho, vem um organite, eu fico extremamente feliz, é diferente. Ele, quando ele recebe toda a egrégora dos pretos velhos, ele às vezes fica meio tonto, demora pra ele voltar. Então, eu quero que isso fique bem claro aqui. Eu sou canalizadora, ele é médio. Então, não tem como ET encarnar. Então, quando ele vê, ele vê uma frequência. Como ele tem a visão, os seres mandam pra ele uma frequência de como eles são. Mas eles não ficam aqui do nosso lado, nem tem como. A gente teria ataque cardíaco, porque a frequência vibratória deles é tão acelerada, tão acelerada, é como se fosse uma bomba nuclear. Eu explodiria. Então, você tem que começar a prestar atenção e ficar atento nessa coisa diferente. Então, quando o Dorinho, quando começou a vir a irradiação da Orione, na hora o cachimbo dele apagou, porque não precisa dessas manifestações de benzimento. É uma outra frequência. Não pensem vocês que seres de alta frequência vão lá desmanchar a macumba, vão lá desmanchar a coisa forte, porque eles não sabem disso, eles não têm esse conhecimento. Eles aprendem junto com a gente. Eles podem te ajudar, sim, a frequenciar, podem trazer um rancor, vir aqui e tirar um obsessor bravo. Isso eles podem fazer. Mas eles não têm essa frequência suficiente de ficar limpando as sujeiras aqui da terceira dimensão. Então, precisa do trabalho deles com muito respeito, porque eu sei que dentro da ufologia existe um preconceito com quem é espiritualista, que trabalha com ervas. Para vocês saberem, a mesma frequência que uma mandala emite para você em termos de sinática, é a mesma frequência que uma arruda vai interagir no seu campo áurico, porque ela está doando aquela frequência do planeta Terra, batendo ela, ela vai fazer com o seu campo áurico expanda e ela, tadinha, ela vai morrer. Como a natureza ela tem uma consciência, não é que nem a gente que eu tenho a minha consciência, as plantas, elas têm uma consciência única, uma energia crística. Eles realmente vêm para se doar para o planeta Terra, porque o planeta deles não é nosso. A gente está aqui usando o planeta deles. É dévico. Então, quando você bate uma arruda, que o sudorim me deu o curso, por isso que eu estou falando, o teu campo áurico ele expande. É o mesmo que a mandala aturiana faz. Você olha para a mandala, ela começa a limpar coisas no seu cérebro, no teu DNA, mas de maneiras diferentes, frequências diferentes. A gente está aqui na Terra, num corpo tridimensional, matéria bariônica e precisa, sim, de limpezas da Terra. Não é? E você é especialista nisso. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu esqueci de contar o melhor. Como começou a melhorar minhas projeções, como melhorou a ter as canalizações, por exemplo, em falar com os seres, que seja eles, não é que eles falam, eles passam para mim em telepatia. Com o Orgonite, gente. Eu comecei, porque eu não durmo à noite. Aí eu comecei a usar o Orgonite debaixo do travesseiro. E nisso foi abrindo a minha pineal. E foi abrindo mais minha visão, porque quando a gente chegou, eu vou contar outro caso, quando chegamos em Ubatuba, começou, inclusive, olha, um abraço aí para o Ventura, que ele vai liberar um vídeo, gente, domingo, que eu vou estar colocando aí sobre as aparições lá em Ubatuba. É, legal. Inclusive, eu estava lá, comecei a olhar para o mar, comecei a ver uma nave imensa saindo de dentro do mar e começou a sair as pequenininhas. E nisso, eu comentei em um programa que a gente foi de TV, né, irmão? Foi. e o Ventura perguntou para mim, ele falou, nossa, você, realmente você viu. Porque para mim tudo era novidade, gente, é novidade de ver nave, ver seres, ver as entidades, isso, eu sou filho de mãe, mãe de santo e pai de federação espírita, né, e tenho duas irmãs espiritualistas, e tenho um irmão também espiritualista, e você vai aprendendo. e de repente começa a vir esse bando de novidade para mim, comecei a ver fada, mago, comecei a ver ET, comecei a ver os felinos imensos, que eles são muito fortes, parecem os Thundercats, que eles me protegem aqui, graças a Deus, nos protegem, né, e além disso, eu não abandonei as minhas origens, porque essa mulher não para de me dar curso, ela não para de me dar sermão todo dia para me aprender um pouco mais sobre ofiologia, de aprender a falar direito, para não fazer ela passar vergonha, que nem eu estou aqui agora, junto com ela, mas o meu jeito é esse, sabe, até fico meio acanhado do lado dela, porque além de ser minha esposa, ela é minha mestra aqui, né, eu não sou mestra de ninguém, eu tenho ela como minha mestra, tenho a Doriana Tamburim, minha mestra, nossa mestra, essa sim é mestra, é, um abraço aí, Doriana, Michelle Gil, que eu vi aí, que está, Michelle Gil também é uma pessoa, muito, nossa, também é a minha mestra, aprendo muito, ela canaliza coisas maravilhosas, eu sou fã dela, um beijo para você, mim, e gente, hoje existe também, até o reiki, né, né, Karen, que a gente, nós somos reikianos, eu e a Karen, vai vir o, volta lá no, na tuas experiências, da estratégia, não, espera aí, é sobre isso mesmo, inclusive, gente, eu fui fazer o reiki, porque eu quis, também aprender o reiki, por causa do benzimento, a energia, por causa da energia, entender dela, entender um pouco mais, como eu fiz de urei também, para entender um pouquinho mais, e projeção, gente, é que nem, agora eu posso estar falando para vocês, que quem está vendo a Karen agora aqui, com os olhos de felina, pois ela está com a felina do lado, como vocês veem, essa nave azul, são as naves que realmente, elas estão ajudando a gente, nesse país nosso aí, que está sofrendo várias mudanças, e várias vezes, os seres chegam em mim, e falam, Karen, tenha calma, que as coisas vão mudar, não se preocupe, porque ela fica preocupada, gente, que ela quer manter um preço em tudo, eu falo, calma, que eles estão aqui do seu lado, te ajudando, e ela quer ajudar vocês todos, gente, porque eu vejo essa mulher, ela dorme 3, 4 horas por dia, porque é estudando muito, é fazendo orgonite, é cada vez aperfeiçoando mais a mesa dela, para passar para vocês, tanto que, vai estar saindo a mesa nova aí dela, eles vieram falar para mim, não era para falar, o lado escuro, às vezes está aqui vendo, atrapalha, não é para falar, não é mesa nova, é o seguinte, agora você já falou, mas você falou para falar das projeções, e essa foi uma projeção, que veio agora aqui, acabou de ver, como eu sou canalizadora, e eu coloco muito pouco de mim, eu não me fragmento muito, eu sou muito correta com eles, o canalizador, normalmente, coloca 30, 50% dele, da experiência dele, dos estudos dele, eu recebo muita informação, e tenho que desfragmentar, isso não quer dizer, que eu entendo tudo, eu não entendo nada, eu tenho que estudar, então lá vai eu estudar, e aí eu tomando banho, uma ser maravilhosa, me pedindo a mesa, e eu falava, não pode ser, não sou digna dessa mulher, e ela pedindo, 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 toda vez que eu ia tomar banho, tá, ela pede, cadê minha mesa, e ela já manda assim, a segura, de que maneira tem que ser tratada, e eu falei, eu não sei se eu estou preparada, para a sua frequência, a sua frequência é muito linda, que é a mãe Kuan Yin, não é que é ela, a Kuan Yin veio, é a frequência egrégora dela, que quer se manifestar aqui, através de mesas, as mesas, a gente pode falar, que são radiônicas, mas elas são as que levam, as frequências corretas, para vocês, através de gráficos, de imagens, e de uma egrégora, que está ali por trás, então é isso, ele já me, gente, dedurou, essa mesa, não vai sair esse ano, eu estou falando, da nova dos acturianos, que está vindo aí, uma versão mais, forte aí, e inclusive, gente, eu vou falar sobre uma projeção, de ontem à noite, ontem à noite, eu fui, me benzer, eu fui, eu mesmo me benzer, aí de repente, vem a cara, e isso era umas 11, 11 horas da noite, 11 e pouco, e eu falei, senta aí, e comecei a benzer ela, daqui a pouco, gente, eu falei para ela, para, que eu vou parar aqui, com as mãos, aí veio o meu gato, e começou a mexer, nisso, eu comecei a chorar, porque eu senti, a mãe Kwanee, e mestre Sam, passando a energia, para Karen, para ela, direto, e o meu gato, vendo tudo isso, aquela energia, saindo das minhas mãos, e foi uma coisa assim, que eu comecei a chorar, porque eu nunca, tinha recebido, essa graça, da mãe Kwanee, para transmitir, para minha esposa, né, e, até me emociona, de estar falando, dela, é muito forte, energia dela, é muito forte, energia dela, do mesmo jeito, que, voltando a mesa, de novo, a mesa dos acturianos, o Zancor falou, olha, a gente vai estar junto, com os acturianos, nessa mesa, sim, eles pediram, e os discos solares, também, que é muito importante, para reorganizar, a frequência da tua casa, do seu lar, no tempo correto, a gente não vive, no tempo correto, teve uma moça, que perguntou, Dorinho, ah, eu ajudo muitas pessoas, escuto muita lamura, e quando eu chego em casa, eu fico ruim, e eu acredito muito, em vocês, querem nessas câmeras, de regeneração, o que que acontece, todo mundo tem energia, todo mundo tem uma frequência, quando a tua, está um pouco mais alta, e você vai no ambiente, que as pessoas, estão vibrando baixo, você acaba doando, a sua energia, só que você doa, você não ganha ela, você vai perdendo, então, tem pessoas, que a gente chama de esponjinha, eu sou uma delas, o que eu posso falar, para você, que existe, os organites, que ajudam a blindar, o seu campo áurico, só que o organite, não é uma varinha mágica, você precisa usar, a mulher precisa usar, por 28 dias seguidos, eu estou falando, os organites da energia K, eu não me responsabilizo, pelos organites, de outras pessoas, aí você usa, aí você usa por 28 dias, e o homem 21 dias, porque tem a ver, com a frequência lunar, a mulher é 28 dias, e o homem 21 dias, aí você consegue, fechar o seu campo, isso é uma das coisas, que você pode fazer, existem florais, que te desconectam, de invasões energéticas, porque, às vezes, aquela pessoa, que acorda, falando maldita, te amaldiçoa, aquilo também faz, com que você perca, um pouco do campo, do campo eletromagnético, para você estar, sempre bem, você tem que estar, com a frequência, muito elevada, você tem que, estar sempre positiva, e para quem vive, nas grandes metrópoles, é difícil, porque a gente, pega o carro, sai, aí vem o motoqueiro, eu por exemplo, eu programo, o meu dia, eu vou fazer, tal coisa, e quando eu vou ver, eu não consegui, fazer nem um terço, do que eu tinha que fazer, e eu começo, ficar irritada, e isso é meu defeito, eu já falei, para todo mundo, e falo sempre, eu pareço o coelhinho, da lista, no País das Maravilhas, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, graças a Deus, agora, o universo me deu, uma equipe, que está me ajudando, eu poder, trabalhar melhor, para vocês, porque eu, de fato, estava me doando, demais, e acabei pegando, acabei ficando doente, não sei se vocês sabem, eu estou em tratamento, vocês veem que eu estou, bastante inchada, enfim, isso não interessa, mas, agora, eu estou cuidando mais, da minha pessoa, da Karen, vivendo um pouco para mim, e com uma equipe, me ajudando, para vocês verem como, os seres querem que a gente trabalhe, mas, às vezes, a gente também tem que ter responsabilidade, do nosso corpo físico, esse corpo aqui, eu acabei esquecendo, não foi, Dorinho? alguém perguntou, se eu vou estar fazendo, o passe à distância, o benzimento à distância, gente, eu vou estudar com a Karen, um jeito, da gente fazer um coletivão, para vocês, uma vez por mês, aqui no Galáctica, e ver se eu faço, toda semana, um programa para isso, para vocês, é um programa rápido, de 15 a 20 minutos, para estar ajudando vocês, e lembrando a vocês, que os acturianos, gente, eles estão, sempre perto de vocês, que quando vocês, recebem o decreto, que é feito aqui, ao vivo, toda terça-feira, às 20 horas da Karen, é passando para vocês, a energia deles, que assim você abra, não é ligar o computador e escutar, é abrir a porta, dentro do seu coração, aquela porta, que ela recebe as frequências, e recebe o amor, que assim você recebendo, o amor dos acturianos, dentro da sua casa, você vai estar recebendo, a luz, a paz, não importa, a sua religião, importa, é o que você acredita, porque, Deus, gente, Ele está sempre perto de você, não é Deus, que te abandonou, é você, que deixou Deus de lado, não é o seu anjo de guarda, que não está cuidando de você, é você que deixou Ele de lado, então, a partir da hora que você, aceitar, quem você é, vocês vão ver, que vocês vão começar, a ter a projeção astral, vocês vão começar, a entrar dentro da câmera, que é dentro da sua própria casa, dentro de você, porque é isso que a Karen faz toda semana, abrindo, né? Isso, os acturianos, eles trabalham com frequência de onda, quando vocês estão aqui comigo, na TV, eu sou só um canal, eu não sou nada, eu sou só um canal, eu vou emanando a frequência deles, e vocês vão interagindo, e a gente vai emanando, normalmente, a gente, eu trago já os decretos prontos, porque é meio que uma intuição minha, eu sou preparada antes de cada programa, eles vão falando o que eles querem, eu vou colocando ali, ou, por intuição, eu mesmo preparo o programa para vocês, é, o pessoal está aqui perguntando, dos organites, organite não se limpa, Érica, ele é auto limpante, porque ele é um motorzinho contínuo, que não precisa de eletricidade, porque ele se abastece, do campo eletromagnético, com tudo que está construído dentro, que são os cristais, bobina Tesla, raspas de ferro, e a resina só para comprimir o cristal, quando ele comprime o cristal, não é para ele gerar luz, é para ele gerar energia, colocar tudo no ponto zero, e sair tudo organizado, a frequência, por quê? Eu vou falar do organite tradicional, para vocês entenderem, tá? Depois eu entro no meu, que é o do multidimensional, você está em uma sala, que tem várias tomadas, luz, internet, pessoas que interagem o tempo todo, as tomadas, tem uma frequência, que é o elétrico verde negativo, isso faz muito mal, para a nossa saúde, televisão, falaram que o wi-fi, o wi-fi, a energia do wi-fi, a onda do wi-fi, não faz mal à saúde, porém, o celular, a frequência que ele emite, esse sim faz mal, por isso que tem que ter um adesivinho, o organite grudado nele, isso daí, a gente tem testes, que nós colocamos quatro celulares, ligando, todo mundo ligando no celular, e um milho, no meio, virou uma pipoca, em menos de 20 segundos, imagina que isso não faz do teu cérebro, então tem que cuidar, tá bom? Agora, isso o organite tradicional faz, o organite multidimensional, ele vai trabalhar no seu campo multidimensional, ele vai trabalhar nos teus corpos, ele vai fazer com que se desligue, toda essa vibração negativa, que vem da harp, das influências, que vem aqui na tua pineal, porque a gente está vendo televisão, mas tem sim mensagem subliminar, que teu cérebro capta, e você depois fica irritado, e não sabe porquê, então, esses organites, eles vão fazer com que teu cérebro, volte ao seu estado natural, você se conecte com o que é mais divino, e alinhe seus corpos, ok? São duas frequências diferentes, então, os organites não precisam limpar, porque eles são contínuos, tá bom? Eles acabaram de mandar um recado para você, Karen, que você, essa noite, você vai receber informação sobre um organite para colocar no banheiro, próximo do chuveiro, para ele estar te limpando, já na hora que você toma seu banho, na hora que você chega na sua casa, muito legal, porque... requalificando o campo, isso, eu acabei de receber essa informação aqui agora, eu parei aqui, falei, o que vocês estão falando? Aí, eles mandam, e acabaram de mandar essa informação, olha, tá vendo? Ficar com o médium é isso mesmo, o tempo todo recebendo informação, legal, inclusive, gente, eu estava no sítio, outra coisa, eu fui cortar um galho, que ele estava atrapalhando o sol a chegar, nisso, eu recebi uma informação lá, que eu tinha que pegar aquele galho, pois eu cortei aquele galho, e falou para mim, leva para a Karen, e fala para ela fazer um bastão de proteção, e fala que é com cobre aqui, e cobre ali, daqui a pouco, gente, a gente é tão rápido, que ela foi e tomou de mim, e falou assim, eu vou fazer sem eu falar nada, ela recebeu informação junto comigo, não foi? Verdade, ó, o João Lucas Silva está perguntando, como acessar a realidade da quinta dimensão? Juan, o que que acontece? As pessoas acham que ser espiritual é de SK 0800, e aí você já está com a pneu ativa, que você já está todo conectado, não é assim. Buda demorou quantos anos para ele poder se iluminar? Ele superou o corpo, ele superou as vontades, ele eliminou o ego, e ele viveu dentro da iluminação. Jesus, quanto tempo ele foi preparado para ele poder falar público, e trazer as frequências críticas? Então as coisas não são rápidas e fáceis, a gente trabalha com produtos, que a gente fala produto, que pode ajudar você a se despertar, e acessar outras realidades, mas isso está tudo dentro da gente, o processo espiritual ele é individual, não existe nada que vai acelerar, o que acelera é teu coração e a tua intenção, entende? Então quando a gente fala de Orgonites que vão ajudar, ele vai ajudar a tirar as interferências, mas se você não tiver um coração bom, é impossível você acessar uma quinta dimensão, que é o tempo correto do universo, você precisa estar muito no amor, entendeu? Então eu peço para vocês fazerem autoanálise, ver se a vida que vocês estão levando é a vida que realmente você quer, que ressoa no teu coração, não sigam gurus, siga a tua intuição, o seu coração, que as pessoas jogam a vida de vocês no colo de um terapeuta, no colo de um guru, isso não pode, a evolução sua, ela é individual, eu não posso dar minha escada para você subir, porque é minha escada, é o meu processo, e o teu processo é você quem vai construir, então a gente tem que sair já de cima do muro, escolher que lado que a gente quer estar nessa terra, nessa nova terra que se iniciou ontem, dia 8, né? Para quem não sabe, está vindo outras frequências, frequência de leão, que é para fazer com que a gente vá para o novo mundo, mas isso está aqui, na consciência e no teu coração, tem muita gente que se diz espiritualista, e na realidade ela não está atuando como, então é hora da gente prestar atenção, não julgar tanto, realmente ajudar o próximo, ter uma mente mais sã, saudável, não se intoxicar com alimentações ou com drogas, tudo mais saudável, sabe, mente saudável, boca saudável, coração saudável, faz com que você chegue muito rápido na quinta dimensão. gente, eu vou falar para vocês, esse é um orgonite, como, tudo é intuição, eu comecei e falei, cara, eu quero ter mais visão, aí eu comecei colocando o orgonite aqui, aí eu comecei a colocar o orgonite aqui, e comecei deixando ele na minha testa, aí eu comecei a sentir que a minha visão foi abrindo, 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 aí eu falei, mas o que mais que o orgonite vem? aí eu comecei a canalizar o orgonite, eu comecei, eu leio bola de cristal, aí eu comecei a ler o orgonite, aí ele me falava, ó, eu também sirvo como escudo para você, porque aquelas pessoas que falam, tomara que o Joaquim não chegue cedo em casa, tomara que ele não consiga trocar de carro, o orgonite, ele transforma o negativo em positivo, e além de tudo, ele consegue abrir a sua penial, ele consegue abrir a sua visão, a sua intuição, aquela dor, gente, que você está sentindo na mão, a vez com uma tendinite, uma dor nas costas, aqui nas asas de anjo, você coloca ele atrás, pois ele te ajuda muito, ele me ajudou muito, gente, e é uma frequência, uma energia que vocês não acreditam, isso aqui, quando uma pessoa está com dor, por exemplo, ó, eu pego aqui a energia, olha, presta atenção, gente, não sei se vocês vão ver, eu coloco aqui, por exemplo, vamos dizer que a Karen está com dor aqui, na cabeça, eu vou colocar a mão, vou erguer a mão aqui, deixar minha mão aberta, e vou pedir a energia dos mestres, da fraternidade branca, vou pedir a ajuda dos seres, e vou pedir, ajude, que passe essa dor, na cabeça dele, e vou conversando com eles, do meu jeito, em silêncio, e essa energia, gente, vai passando para vocês, aí eu pego, esse orgulhete, coloco, um copo com água, em cima, e vou pedindo para ele, essa água, se transformar, num remédio, que vai ajudar, nessa dor de cabeça, que a Karen está sentindo, e ao mesmo tempo, gente, o orgulhete, ele chegou a mudar, minha vida, porque, ele me passava, as informações das pessoas, olha o que está acontecendo, ele falou, não era o orgulhete, era você que, potencializou, os seus potenciais, latentes de vida, que é a mediunidade, não é o orgulhete que faz, ele ajuda você, a acessar isso, foi melhorando muito, inclusive, gente, não sabia, porque, eu sou professor de dança cigana, com espada e adágua, formado pela minha irmã, que ela é professora, de dança cigana, e nisso, eu não sabia, porque, que quando eu dançava, eu dançava com o orgulhete, no bolso, e eu sempre dancei, passando as mãos, e passando para o público, hoje, eu sei que a energia, da dança, a gente passa, através das mãos, e o orgulhete, te ajuda, gente, a ser um escudo, para não atingir, nenhuma energia negativa, entendeu? Eu tenho a clarinha aqui, que hoje ela não está aqui, é minha púdol, e ela, gente, é colocar o orgulhete, bonitinho em cima dela, ela dorme na hora, ela dorme, ela sente dorzinha, hoje também, hoje tem um vídeo, inclusive no YouTube, do TV Galá, no Instagram, o Tonzinho, ele estava muito agitado, e a gente colocou o bonitinho, eu e a Nicole, a filha da Karen, e ele ficou, muito calmo, gente. Que legal, pessoal, bom, essas foram as experiências, uma das experiências, do meu convidado, o Dorin, o Wagner Dorin, para quem quer os orgulhetes, que ele fez o maior merchandising dos orgulhetes, o telefone é 11981783270, com a minha equipe, eu quero avisar já, que estamos bem organizados, que eu recebi ajuda do universo, o Rodrigo Poutinho, que também tem energia cá, e uma moça que fica respondendo o meu WhatsApp, estão ali trabalhando super bem, então agora vocês vão ter, vai ser um pouco mais rápido, eu estava com atraso de um mês e meio de entrega, agora eu estou conseguindo, a cada 15 dias entregar, se você pedir hoje, daqui 15 dias, o seu orgulhete chega, eu estava com um atraso de um mês e meio, sozinha também não faço nada, então agora está chegando as suas ajudas, tá bom? Quero deixar um beijo para vocês, até para vocês de Portugal, é só vocês entrarem em contato no telefone, que está aqui no GC, que é da TV Galáctica, o Dorin caminha depois para vocês o telefone, ou se não, o telefone WhatsApp é 11, para quem é de Portugal é 5511, 981783270, tá bom? Ou esse que está aqui no GC, quero deixar um boa noite para vocês, e obrigada, até quinta que vem, e amanhã tem programa, talvez a gente traga um mestre vegano, para falar o quão é importante a alimentação viva, talvez, a gente não sabe, um beijo para vocês, eu quero deixar meu boa noite, muito obrigado pessoal, se inscreve no TV Galáctica, tá? No YouTube, e dá um joinha lá, e aperta o sininho, que fica embaixo lá, tá gente? Obrigado pela paciência de vocês todos, gratidão Karen, gratidão, tchau!